Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos acompanham através da TVLB, boa tarde, boa tarde a plateias, lideranças sociais, comunitárias que nos prestigiam nesta tarde e que têm, sim, importantes projetos, principalmente ligados à juventude de nossa cidade. E, se aumente, senhor presidente, não poderia deixar também de parabenizar a Jéssica pelo seu aniversário, fotógrafa desse parlamento, que convive conosco diariamente, não só nas sessões, mas nas comissões dessa casa, um importante trabalho de divulgação, tão importante para a sociedade conhecer os trâmites internos. Então, parabenizar a Jéssica pelo seu aniversário. Quero também pedir para a TVL, Adriano, lançar as imagens sobre a Prainha, onde iniciamos o vereador Fábio Filipe, o vereador Zeca Bombeiro, a revitalização da Prainha. A Prainha, que não é só um local histórico onde chegaram os primeiros imigrantes, mas também já foi local, palco de inúmeras atrações turísticas, culturais, e aqui tantos outros eventos, School Rock e tantos outros lá realizados. Local que pode e deve ser utilizado como ampliação das políticas públicas, sejam ligadas ao meio ambiente, mas entendo que, principalmente, é a condição de voltar a olhar o rio de frente. Historicamente, a cidade está de costas para o rio, e acho que a revitalização da Prainha é o início da revitalização das condições de podermos criar um novo momento de interação entre a cidade, o meio ambiente e o Rio Itajaiaçu, que é tão importante para a nossa cidade. Então, parabenizar o secretário de Serviços Urbanos, a sua equipe, o Maioc, a Prefeitura, o prefeito Napoleão Bernardes, que, com o fim da primeira parte das obras de revitalização da margem esquerda e com o fim do canteiro de obras naquela região, nós temos, então, um novo momento, a revitalização, a construção da área para poder ser palco, sim, de novas atrações por parte da cidade. Conselho da parte, o vereador Fábio Fidler, senhor presidente. Ouvimos, em a parte, o vereador Fábio Fidler. Obrigado, presidente. Vereador Robinho, eu queria fazer cor, até porque eu tive a oportunidade no sábado acompanhar o prefeito Napoleão nas primeiras horas ali da reorganização, vamos chamar assim, lá do espaço da Prainha, e fiquei satisfeito em saber que o projeto de revitalização da Prainha, já desenvolvido na época do governo do prefeito João Paulo, está sendo contemplado nessa revitalização, o espaço agora que deixou de ser canteiro de obras, passará por essa readequação e que futuramente, com a contemplação do final das obras da margem esquerda, do nosso parque ciliar tão sonhado aqui na beira do Rio de Itagéia Sul, na zona central da cidade, terá também a revitalização da Prainha. Acho que é uma conquista importante, saliento aqui na tarde de hoje. Parabenizo, vossa excelência, o governo por isso. Tenho certeza que é mais um passo em busca da cidadania e da melhoria da condição de vida e da qualidade de vida das pessoas da cidade. Parabéns, vereador Robinho. Obrigado, vereador Fabio Filho, pela contribuição. Vossa excelência conhece como ninguém o projeto, participou ativamente do governo do nosso ex-prefeito João Paulo Klein no Bing, sabe da importância da aplicação de projetos como esse na cidade, então fica o reconhecimento ao prefeito Napoleão por mais essa atitude, mais esse ato, mais esse gesto em favor da humanização da nossa cidade, da possibilidade de criação de áreas de lazer, de interação social, cultural em nossa cidade. Quero pedir também para o Ari, tem algumas fotos, ontem tive a satisfação, o orgulho, o prazer de como líder do governo em participar na CIB, da reunião do Núcleo Imobiliário, conhecendo as dificuldades do Núcleo Imobiliário relacionadas ao ABITS, na Secretaria de Planejamento, relacionadas ao ITBI, ao valor cobrado pelo município, nas transferências de bens imóveis, a questão da Praça do Cidadão, então várias reivindicações apresentadas pelos membros do Núcleo Imobiliário da CIB, então fico feliz de como líder do governo poder ir lá escutar, ouvir as demandas, que são demandas da sociedade, são demandas que são representadas por aqueles senhores que lá participavam, os senhores que participavam daquela reunião, então realmente reconhecer o papel da CIB, do Núcleo Imobiliário e de todos aqueles que militam nas mais variadas causas da nossa cidade, independente de quais são, são causas da sociedade, da cidade, do nosso povo e da nossa gente. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria mais uma vez de reconhecer um grande gesto que o prefeito Napoleão aplicou em nossa cidade, através da GIA, professora que cuida do projeto Paradesporto. E temos a oportunidade de ter o paratleta bumenauense, o Henrique de Souza Bonin, de 18 anos, viajando para a Argentina, para poder participar de jogos, de para-jogos. É um momento magnífico, é um projeto recente, novo, que tem mais de 400 jovens e crianças, com alguma deficiência, com alguma dificuldade, que praticam esporte, tem a possibilidade da inclusão, tem a possibilidade da autonomia, na prática do esporte, são mais de 400 crianças e jovens em 43 polos, e a professora GIA realmente tem feito um papel fundamental, essencial na inclusão dessas crianças. Então, reconhecimento através... A vereadora Helenice, como secretária de Educação, desculpa, vereadora, mas reconhecer a V. Exª que deu as condições para que a GIA e todo o conglomerado do Paradesporto pudesse fazer e desenvolver o trabalho que desenvolve. Sr. Presidente, concedo a parte da vereadora Helenice, se for possível. Ouvimos em a parte a vereadora Helenice Luqueta, e logo após a parte da vereadora Helenice, a V. Exª tem dois minutos para a sua conclusão. Vereador Robinho, eu não poderia me calar ouvindo o seu pronunciamento na defesa de tantas ações importantes que o prefeito Napoleão vem implantando e implementando nessa cidade. O Paradesporto é uma das grandes ações. Eu quero aproveitar este momento para parabenizar a professora Gisele, que é a idealizadora deste grande projeto, e que ela viu agora, na gestão do prefeito Napoleão, a possibilidade de implantar na rede municipal de ensino. Hoje nós temos crianças, paratletas, que inclusive deixaram de tomar uma dosagem grande de remédios por conta das atividades físicas. Então não é uma obra, mas sim uma ação de grande valia para as pessoas. E eu estou muito feliz por ter participado em grandes momentos da vitória desses paratletas, porque todas as pessoas, apesar de suas limitações, têm potencialidades. E este projeto tem mostrado isso. Inclusive, não é mais um projeto. O prefeito Napoleão o transformou num programa. Obrigado pela sua contribuição. Eu tenho que externar que a V. Exª não contribuiu. A V. Exª foi decisiva para a implementação, não desse projeto, mas desse programa governamental, política pública de inclusão. E eu faço reconhecimento, sim, à V. Exª, pelo trabalho que desenvolveu, à professora Gisele, a todos os demais servidores da Secretaria de Educação, que puderam contribuir diretamente nesse que eu tenho certeza é um dos grandes passos no sentido da inclusão, da valorização, das oportunidades que são criadas aos jovens e crianças de nossa cidade. E é por isso que eu reconheço a V. Exª, a professora Gisele. Mas mais do que isso, são mais de 400 crianças. Realmente foi o abraço ao imenso progresso, crianças, jovens, é o abraço do poder público, a mão amiga, a mão do prefeito Napoleão, que deseja contribuir com a nossa cidade, deseja transformar a vida das pessoas, deseja transformar a vida das crianças, dos jovens e das famílias. dessas crianças, desses jovens que sofriam com problemas de inclusão e hoje, como a V. Exª relatou, tem reduzido, inclusive, o número de medicamentos e de outras ações em favor da sua saúde. Esse é um governo que trata e cuida das pessoas como ninguém. Era isso, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.